Tudo pronto, todos colocados, vamos a partida, oitavo páreo, é o prêmio Itaim, noite, atenção, oi, dada a partida para o oitavo páreo do programa, lá por fora instigado, vai tomando a primeira colocação o competidor de Sidigo, avança da Firas Road, saíram quebrando por dentro da Firas Road, por fora de Sidigo, lutam emparelhados, da Firas Road livre a cabeça, avança de Sidigo, avança por fora, vetor coronilha em terceiro, supernativo em quarto, Chico Bento em quinto, rebuscado em sexto, Corbucci em sétimo, oitavo vai atuando o Deutsch, e assim eles entraram pela grande curva, ponteia da Firas Road, cabeça e pescoço, lá por fora de Sidigo em segundo, avança pelos pausos, supernativo e tenta a terceira colocação, vai dando fila, boa, lá por fora o rebuscado, tomou a quinta, avança, tenta a quarta, vão se aproximando da curva de chegada, num mano a mano, da Firas Road e de Sidigo, lutam pela primeira contorna, a curva de chegada, entram pela rada penal, da Firas Road tem pequena vantagem, o de Sidigo avança, por fora e tenta a primeira, pisaram a seta dos quatrocentos em frente às gerais, cá por fora dominou o rebuscado, vai sacando o meio corvo, um corvo inteiro de vantagem, lá por dentro da Firas Road em segunda, avança Chico Bento aqui pelo meio de raia, na ponta rebuscado, ele mantém dois e três corpos de vantagem, Chico Bento em segundo, Corbusier, avança aqui por fora, tenta a segunda colagação, ponteiro é o rebuscado, estúdio dos parceiros, ele mantém três e quatro na frente, Corbusier avança por fora, tomou a segunda colagação, firme, fácil na ponta, rebuscado, Corbusier na dupla, cruzam a faz de Avinal, rebuscado, Corbusier, depois Chico Bento, Doit e os demais, vamos aguardar a plagada. Tá aí rapaz, desencantando a farda do estúdio dos parceiros de André Cunha, vitória de rebuscado, meia dúzia, em boa condução de vitória morta, prepara o caprichado do Reizinho, né, aniversário antes do dia, venceu mais uma e o rebuscado passou na E aí